Yoga para o Amor Processo de Namaskar A palavra Yoga significa união, união de todas as polaridades, de masculino e feminino, yin e yang, individual e universal, shiva, shakti, cérebro direito e cérebro esquerdo, ou qualquer outra coisa que você queira dizer. Para alcançar essa união abençoada, a forma mais simples é o Yoga Namaskar. Colocando as duas mãos juntas, alinhadas uma com a outra, na altura do coração, vai lhe trazer uma certa harmonia entre as polaridades internas. Isso, por sua vez, traz uma sensação de estar unido a quem quer ou ao que quer que o Namaskar seja dirigido. Ao colocar suas mãos juntas, as dualidades de seus gostos e desgostos, seus desejos e aversões são nivelados e há uma certa unidade na experiência de quem você é. Por alguns minutos, todos os dias, junte suas mãos em Namaskar. Olhe para alguém ou algo que significa muito para você. Pode ser o sol, a lua, as nuvens, o céu vazio, as árvores, a rocha, seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, pai, ou uma foto que seja importante para você. Olhe para alguém ou algo com o nível mais alto de emoção que você pode gerar. Em uma atitude de atenção amorosa, mantenha Namaskar por três a cinco minutos. Sua vida estará em um modo de transformação. Uma vez que o ser humano se torna cada vez mais e mais consciente de sua própria natureza, ele entende que para experienciar o amor, para experienciar a bem-aventurança, para experienciar o êxtase, até mesmo para experienciar formas orgásticas de vida, na verdade você não precisa de ninguém.